Gente, tô aqui na sala de aula, né, aí um monte de menino veio pra cá botou esse jogo aqui. Aí eu falei, que jogo é esse? Eles acham que eu liguei e tal. Eu falei, cadê o Neymar? Eles falaram, o Neymar vai jogar três horas da tarde. Pra mostrar, né, que eu sou amiga do Neymar. Liguei pro Neymar, Neymar tem de uma hora, meu amor, tô auge na escola. Tô auge da escola, muito bom ser amiga do Neymar. Se liga. Hello, Neymar. Hello, eu sou Claudia. Aí, eu falei, sou amiga do Neymar, vou ligar pra ele pra me mostrar pra vocês verem. Aí, galera, Neymar. Aí, o Neymar, galera. Eu amo você. Desejo a boa sorte pro jogo pra ele hoje. Good play today, meu Neymar. Good play today. Bye, bye. Bye, bye. O brinde. Brinde, brinde, brinde. Brinde, brinde, brinde. Brinde, brinde, brinde. É louca, galera. Brinde, 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 brinde